MP Max Out, MP come o... Olha filho da puta, mano. Ah, então eu não tinha errado já, people. Visit! Pegou? Ah, pegou. Não, pegou não. Não. Nossa, eu joguei demais. Jogou muito. Eu quero. Cemitério, velho. Cemitério, velho. Cemitério, velho. Morreu. Pega essa cota. Alguém aí, família. Tem como não? Lipe, Lipe, pegou a arma. Burt. Vamos pra B, vamos pra A. Pode ser pra A, mano. Ele tá... Esquece. Comi minha tortinha. Caralho, não acaba não? Não acaba, mano. Não acaba a fome. Não acaba a fome. Ok, não é. 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 Ficando em mim. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Manda em smoke. Eu vi o cara ali também. Caralho... Aí spray bom. Boa. A Moloca para compensar. Acho que tá assino esse cara. Não deu uma garrafada na palma. Tá tudo bem. Briga de bar do caralho, velho É um base E o barão está avançado Obrigado E ainda era chance pro erro, né? É, o cara da base não jogou, sabe que eu escolhi a jogar. É, tão certo quanto um são dois, véi. Pega o fudo, pega o fudo. Tô dando meio. Marca meio B2, marca meio B2, alguém que tá aqui comigo. Eu tô marcando meio. O verde, o verde. Pode smocar, pode. Dei double. Dois varanda. Tinha quatro varanda varanda. Joga de AWP, né? Gostei, gostei. Aqui, não lembro. Ó, aquela tatiquinha lá, hein, mano. Presta atenção, hein, véi. Vou smocar o bench rápido e a sua cabecinha. Rush B1, Rush B1. Rati, apaga o smoke. Vai. Paga a mola. Pega essa quatro, seus filha da puta. Eu tava em primeiro, véi. Smokei, desmoke agora. É, já vou muito de atrás. Peguei por cima, peguei por cima. Não tem. Não tem problema, só vai, só vai, só vai, só vai. Vai, vai, vai. Mola tomada no banco. Eu morri pro alto, a sua cabecinha. Comeu, 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 o banco. Vai acertei, vai acertei. Tem o CD. Pega a ligação pra mim, pega a ligação pra mim. Vou bangarar, ai, caralho. Matei os dois, não sei como. Puxou o CD, não sei se mataram. Me pica de novo pra você ver o que eu vou fazer com você. Caralho. Mano, esse cara eu vou esperar um pouco, mas eu acho que ele vai estar nas costas. Espera nas costas eu ganhei, irmãos. Será, mano? Eu acho que sim, ele não deu a cara L, esse cara pulou sozinho. Ele é o B. Outra jungle, outra jungle a base. Outra jungle. Na costa. Já nas costas. Me pica da base, por favor. Tá no Tetris, eu acho. Ah, é a cabeça. Olha só. Moleque, tu viu onde você matou o segundo? Eu vi varado na tripla, não entendi nada, viada. Não entendi nada, velho. Eu não vou mostrar o nome, mas eu vou avaliar igual. Eu errei, eu errei, eu errei. Porque vocês tiveram que fazer pegar C4, cara. C4 tá onde? É o tapete? Não, tá no tapete. Não, tá no tapete. Pessoa, velho Leve o 14 ruim me carga, velho Tá minando Leve o 14 ruim Kevin Pessoa Étoimo Como é que? Atena É tudo no ouvido Outro no ouvido Outro no ouvido mano eu não matei ele porque a a bala bateu na arma velho juro pra você pode o bruno tá aí ficava o deus não morre linda o bruno o bruno o bruno o bruno o bruno Mais um pra esquerda Mais um pra esquerda Porca Caraca, não dá, véi Que isso Não te esperava, véi Comeu, comeu, dois Tão muito zoado Aparece, p**** Tem mais um zoado, vai Chips, tem dois zoados Que isso? São dois, são dois Mano, só tem zagueiro No meu time, mano Os caras não abrem a mira, véi B Toma no pé Gai no pé ainda Gui e o outro Ok Vão meio É meio assim É meio assim, filho da c**** Brinks Tô daí Tô daí Três nip, três nip Minha Minha Tem investido pra... Mano, avançando o TR Eu tô indo pra fazer agora Aparece que não tinha nada a fundo Tem um... peguei um base, tô voltando Tô 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 Carroça, direita. Eu tenho o carroça. Caralho, 5 hits MP9, o ca... Fica esconder direito, esconder direito. Vivi no Petra, conheces alguém que tá procurando time. Quê pé? Tamo na desafiante, precisando de um player bem voraz e destemido. Ah, comeu smoke, nip, mano. Xuxa, xuxa. Eu vou acabar com a dignidade desse, se eu morrer pra esse cara no meio, sei lá, eu vou quebrar o monitor na cabeçada. Eu não tô zoando, se eu morrer pro XP no meio, eu vou quebrar o monitor na cabeçada. Eu não morro pra esse cara, eu não morro pra esse cara, eu não morro pra esse cara de pistola. Eu não morro pra esse cara, eu não morro pra esse cara, eu não morro pra esse cara.